Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, dá aquela curtida para dar aquela força para a nossa produção. E assim que puder, toque o sininho, porque aí você fica sabendo das novidades. E assim que puder, se inscreve e ajude o nosso canal a encontrar o seu espaço na rede. Ok? O poema é de Giovanni Bezerra Barbosa, chamado A Antítese do Preto e do Branco. Branco é a luz do sol que pode cegar e o encontro com o escuro vai fazer o sonho enxergar. Depois desta triste dor, partir e a alegria de antes, voltar. Porque amar é escuro. Porque se sabe pouco do que vai acontecer. E sofrer, é claro. Porque se sabe muito da grande dor. Por que algo muda e desaparece. Quando você chega e aparece. De mil maneiras. E uma só me enlouquece. Por viver, tudo é escuro. Já que a dúvida enlouquece. Porque o medo do nada é claro. Já que a certeza endurece. Com a coragem firme do muro. O escuro pede desculpa disso. Por não saber quem errou. O claro dá força a isso. Por achar que acertou. Assim vai. E lembre-se. E não se deixe esquecer. Que em todo lema. Há a solução do problema. Porque a vida. É uma só. Por isso. Aproveita. Para ser vários personagens. Antes. Da nossa morte. Se inscreva no nosso canal. E participe sempre. Com aquela curtida. Até.